A charge do JKB? Vamos ver. O que será que vem por aí? Você não viu? Ainda não. Surpresa? Surpresa pra mim. Aí, ó. Tá lá o muro, né? Do gueto de Gaza. E o soldado israelense, que provavelmente é judeu, né? Fala pro colega, meu avô já morou num desses. O cara fica espantado. É, judeu, olha a estrela de Davi no braço. É, que era um sinal do gueto e de Varsóvia, né? A estrela de Davi no braço. Super armados pra matar os palestinos. O banho de sangue escorrendo pela porta afora. O gueto lá dentro queimando, pau quebrando lá no gueto. E aí ele lembra, né? Do que que aconteceu com os judeus e faz essa relação que tá todo mundo fazendo hoje em dia. Todo mundo assim, né? Que entende a situação que o sionismo é igual ao nazismo, né? É isso aí. Você gostou, Márcio Roberto? Gostei bastante. Bem criativa e mostra, né? Da verdadeira situação. Mas enfim, né? Acho que é aí. Você gostou? Gostei. Bom, se você, como nós, é fã do companheiro J Camelo, pode que agora tá fazendo só charges com essa temática, né? Sobre a guerra na Palestina e tal. Tem várias que saíram aí nos últimos dias. Se você é fã do J, entra nas redes sociais dele. Ele tem Facebook, claro, tá lá, J Camelo. Ele tem Instagram. O Instagram dele é arroba J underline Camelo underline charges. Ele tem Twitter, que é o J Camelo, tudo junto. É a conta do J no Twitter. E tem todas. TikTok, tem tudo, né? Então entra lá nas redes do J, você pode ver todas as charges que ele produz aí, né? Ele sempre faz muita coisa. O cara é muito prolífero. Então, vê aí, veja, entre nas redes sociais do J. Outra coisa é que você pode contribuir com o J Camelo através do Pix. A chave é jcamelocharges.gmail.com. Tudo junto. jcamelocharges.gmail.com. Então, contribua com o J. Você pode também entrar em jcamelo.com.br e fazer um plano lá, né? Uma contribuição mensal pro J. E aí ele pode até fazer uma charge sua, dependendo do valor aí ele faz também. Aí, então, é isso, camaradas. Contribua aí com o companheiro J Camelo. Deixa eu agradecer.